A cobrança de dívidas contraídas em países onde os jogos de azar são legalizados pode ser feita por meio de ação ajuizada pelo credor aqui no Brasil. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Muitos jogos de azar são proibidos no país, como por exemplo o pôquer, o bingo, a roleta e as máquinas caça-níqueis. Mas esses jogos são liberados em vários outros países. E quando um apostador perde dinheiro fora do Brasil, ele pode ser cobrado aqui na Justiça. Foi o que aconteceu com um jogador brasileiro que teria feito uma dívida no valor de 1 milhão de dólares em um cassino dos Estados Unidos. A Casa de Jogos entrou com uma ação para cobrar o pagamento. Em defesa, o apostador alegou que foi convidado a participar de um torneio de pôquer realizado pelo cassino em março de 2011 e que assinou diversos documentos que tornariam os créditos apostados apenas fictícios e que a dívida seria, portanto, inexistente. Os argumentos não foram aceitos nem em primeira nem em segunda instância. O caso chegou ao STJ e os ministros da terceira turma entenderam que a cobrança pode ser feita se o jogo for legalizado no local onde foi praticado. O ministro relator do caso, Vilas Buscueva, lembrou que a ação foi ajuizada no Brasil por causa do domicílio do réu, mas que a dívida foi feita no estado de Nevada, onde a exploração do pôquer é legal. O relator também destacou que no Brasil, excepcionalmente, alguns jogos de azar são autorizados pela União e que, por isso, é razoável o pedido de cobrança. Você faz uma dívida no exterior, ela pode ser cobrada aqui sim, até porque uma dívida no exterior é precedida de celebração de contratos. Existem contratos que é celebrado entre as partes e depende também das convenções entre os países, das convenções internacionais entre as partes do país em que foi celebrada essa dívida, então pode ser cobrado sim. A turma deu parcial provimento ao recurso para reabrir a instrução probatória e permitir que fossem produzidas provas. Segundo a defesa, o jogador teria sido convidado devido a sua habilidade no pôquer e seria um chamariz para que outros jogadores participassem. E os supostos vales assinados no valor de um milhão de dólares valeriam apenas para jogos preliminares, para fins de qualificação, sem pretensão de lucro. Legenda Adriana Zanotto